Em alto mar Remando o bar Os discípulos estavam Nesta embarcação Mas quando chegou No meio do mar Veio uma tempestade Contra a navegação Mas quando chegou No meio do mar Veio uma tempestade Contra a navegação O mestre estava Dormindo no bar Descansando em paz Mas foram me chamar Mestre, tu não vê Que perecemos A fúria do mar Já está nos vencendo Mestre, tu não vê Que perecemos A fúria do mar Já está nos vencendo A fúria do mar A fúria do mar A fúria do mar A fúria do mar Jesus levantou Jesus levantou Repreendeu o bem E a fúria do mar E tudo se fez E tudo se fez bonança E tudo se fez bonança E a fúria do mar E a fúria do mar E a fúria do mar